A gente vai gravar. A gente vai gravar. A gente vai gravar. A gente vai gravar. E também tem que ser criado, quem faz parte da administração pública, tem que criar os conselhos municipais para fazer esse acompanhamento. Tem uma lei nova que cria o sistema interno e o controle social. Nós temos uma lei nova do governo federal, que é 12.527, 18 de novembro de 2011, onde toda a população, qualquer pessoa, tem acesso a informações. São leis federais que todo órgão do governo que faz parte de um recurso público, ele tem a dar acesso à informação às pessoas interessadas. De que forma se aplica a gente na participativa, no caso, na Secretaria do Rio de Janeiro? No momento, no município de São José do Rio de Janeiro, pelo que eu conheço, nenhuma Secretaria recebe recurso da sua Secretaria. A Secretaria trabalha atualmente somente com alguns materiais fornecidos pela Prefeitura para a Secretaria trabalhar. Com referência a recurso nenhum, nenhuma Secretaria recebe. Apesar de nós termos já criado o Conselho Municipal, através da lei 197, onde criou o Conselho Municipal, de 2009 ainda. Nós temos também uma lei 04 de 5 de agosto de 2010, onde criou o Conselho Municipal, mas no momento ainda está em andamento. Não tem nada funcionando ainda no momento. Então, o que já há de recurso aqui? Quem administra? Como eu voltei a falar para vocês, a Secretaria não administra nenhum recurso. Todas as questões que a Secretaria tem, ela solicita da Prefeitura materiais. Algumas materiais de consumo e algumas materiais de expediente, somente. Então, nesse caso, como não há recursos, com certeza não há também um envolvimento com a comunidade? Com certeza. No caso, se tivesse recurso, incluiria com a comunidade, teria algum recurso para, no caso, aplicar mais na tecnologia, por exemplo? Com certeza. O órgão que recebe o recurso, ele por direito e dever, ele tem que criar um Conselho. Esse Conselho vai fazer parte do Conselho, órgão do governo, não-corrimental, sociedade civil, membros da comunidade, 3D de bairro, toda a sociedade, ela faz parte do Conselho. Então, o órgão gestor, com a Secretaria, receber esse recurso, ele vai prestar conta com o Conselho. E essa prestação de conta teria que ser publicada, qualquer pessoa ter acesso às prestações de conta que foi feita perante o Conselho. Na entidade de uma Secretaria, quando recebe recurso, é prestar conta com o Conselho Municipal, daquela entidade que for, do meio ambiente, de educação, de saúde, qualquer outra Secretaria que receber esse recurso, teria que prestar conta com o Conselho Municipal. E existe algum projeto, no caso, se tivesse, ou quando poderia ter, se tivesse um recurso, existe algum projeto que conseguiria participar da comunidade? Olha, no momento, a Secretaria não tem nenhum projeto. O que nós temos é dois planos. Nós temos dois planos de saneamento básico, que foi criado através de uma lei 11.445, de 2007. E nós temos uma lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, onde determinamos que todos os municípios terão que implantar os dois planos, saneamento básico e de sólido. Após a implantação desses dois planos, que até o prazo, nós temos até o prazo dia 2 de agosto desse ano, 2012, para implantar os planos em todos os municípios. Após a implantação dos planos, o município vai ter direito a recursos do governo federal, tanto para o saneamento básico, como também para o resíduo sólido. Certo. Senhor secretário, muito obrigada pela sua atenção. E desde já quero agradecer, eu e o nome da equipe, que é nosso nome, ela significa muita tarde para aprender, tá? Agradecemos pela sua atenção e desde já deixando o senhor ciente que tudo isso, a produção desse vídeo, não tem muito gratuito. É somente para o que temos nota para a nossa disciplina, certo? Eu agradeço aos alunos do setor, que a gente tem presente nessa secretaria e colocar também à disposição de vocês, Qualquer informação há acesso a alguns recursos públicos, tanto do órgão federal como do órgão municipal também. Tivemos uma capacitação com o pessoal do CGC do Portanto de Energia Geral da União. E nós temos vários e-mails onde poderá ser fornecido a vocês, até acesso às informações, qualquer recurso público que for repassado ao município, que estão entrando em plena internet, tendo acesso a essas informações, eu acho que facilita o trabalho de vocês, facilita o trabalho do governo, facilita o trabalho de vocês, a sociedade tem mais conhecimento dessas informações, tá? Eu vou entregar também para vocês, deixo dois planos que, onde tem dentro de todo município do estado do Amazonas, que tem que implantar esses planos no município, que é com referenciamento básico e sólido. Agradeço a frente de vocês, coloque à disposição, olhe o momento se for necessário. Obrigado. Obrigado. Aqui é o livro. Implanta os dois planos no município. Pois é, então, João, eu tenho aqui e-mail, se vocês quiserem pegar e-mail aqui, para referência à Bolsa Família, para referência à informação, se vocês quiserem aqui, isso aqui é só copiar. Pode ser. Pode ser. Aqui é o problema de Bolsa Família, para aqui. Dinheiro público. Tudo está... Tudo está... Tem que ser. Obrigado.